Bom gente, Miriam Leitão, antes curta, inscreva, compartilhe e dá o like A Miriam Leitão está voltando a ser a boa e velha Miriam Leitão McCarthy de novo Ela fez uma crítica ao Márcio Postman, que é uma economista Que pode, que vai estar para assumir a presidência do IBGE Ela fez uma crítica covarde Isso quem disse foi o Luiz Nassif E eu concordo Porque ela fala assim Ah, ele é um manipulador de estatísticas Se vier a assumir a IBGE Miriam, por favor Miriam Logo você que manipula as informações e as estatísticas Para o seu, a mando dos seus patrões Olha, a Miriam, gente Detém um enorme poder de manipulação Ela é um pau mandado que defende a qualquer custo A estabilidade no seu bem remunerado emprego Aí, atendendo as ordens da família Marinho A Miriam e a Malu Gaspar Atacam covardemente o IBGE, a Unicamp, a Argentina Os trabalhos sérios do Postman, quando ele era presidente do IPEA Não satisfeito em ser a maior beneficiada com a publicidade federal A Globo ainda quer decidir quem ela quer no governo E quem vai decidir Como vai governar os países seguindo os seus interesses Ultracapitalistas e americanófilos E o governo Lula e o PT mais uma vez carregando esses parasitas nas costas Ao longo dos anos, gente A Miriam já demonstrou ao longo dos seus comentários, opiniões e análises Que elas não são isentas e tampouco honestas intelectualmente Muito pelo contrário Tem um ranço de preconceito social Preconceito político De um neoliberalismo cínico e cheio de equívocos oportunistas E até parece que é possível que o Marcio Postman vá manipular esses resultados Imagina os técnicos e especialistas iriam deixar os resultados a serem mudados na cara dura Isso não existe Miriam Leitão e mídia bandida Tem que ter punição para esse tipo de jornalismo predatório Igual o Kayan Messina puxando o saco do Bolsonaro A Globo e os seus jornalistas defendem seus interesses Quando o Lula critica o Banco Central Sai a notícia, Lula ataca o Banco Central Quando a Simone Tebet faz o mesmo, sai de outra forma Não atacando a Tebet Esse é o padrão Globo de jornalismo Não é o padrão Globo de jornalismo É o padrão que se segue Chega até me dar pena Retóricas vazias Sem nenhum proveito jornalístico Para que isso serve? Para enganar As duas jornalistas são as oinegs de saias O pig não tem jeito Escorpiões são o que elas são realmente Alguém, só para lembrar vocês Alguma coisa dessa mídia morimbunda Seja quem for que assine as opiniões que ela veicula É até compreensível ver esses jornalistas veteranos Se lamentando de gente da mesma geração Que optou por permanecer obediente às corporações que lhe pagam Mas já passou da hora de parar de gastar energia Com essa turma que não vai mais para frente Com todo o meu respeito ao Luiz Nassif O Luiz Nassif deveria parar de dar Tanto destaque a essa turma Mireleitão O jornalismo da Globo, da Band Seja lá o que for Mas eles ainda continuam a manipular De forma cínica, rasa e covarde Até o próximo